Porque hoje no nosso quadro Como é Ser, o nosso querido Rodriguinho vai ser vendedor. Dá uma olhada. A profissão de vendedor é uma das mais antigas do mundo. Inicialmente as vendas eram a base de troca de produtos ou serviços. Mas a profissão, como é conhecida hoje, surgiu na Revolução Industrial. John Patterson, presidente da National Cash Register, é considerado o primeiro vendedor do mundo, pois foi ele quem profissionalizou as vendas. Para ser um bom vendedor é necessário muita paciência, técnica e prática. Na verdade, vender é um dom. E quem está nessa profissão costuma ser bons ouvintes e ótimos argumentadores. Então bora vivenciar essa experiência? Bom, quem vai me ajudar nessa missão de conhecer mais sobre vendas é o Pedro, que está aqui comigo. Pedro, faz quanto tempo você já trabalha com vendas? Ah, eu já trabalho, já faz mais ou menos um ano e meio na área de vendas. É. E é desafiador, né? É, bem emocionante, na verdade. Durante o dia é bem emocionante. Quais são os maiores desafios de quem tem que vender alguma coisa? É convencer, é argumentar, quais são os maiores desafios? Acho que é bastante trabalhar a paciência, né? A gente tem que ser bem paciente, porque nem sempre vai vir uma coisa fácil. Então, às vezes uma venda é mais trabalhosa que a outra, às vezes pode vir bem de graça, para você chegar a escolher. Então acho que o temperamento, assim, conseguir controlar a emoção é a parte mais importante. Bom, quais seriam as características básicas, assim, de um bom vendedor? Ah, acho que tem que ter uma boa educação, ter um bom conhecimento sobre os produtos, gostar de trabalhar no ambiente que está. Acho que, tipo assim, fazer uma amizade com o seu cliente, querer o melhor para ele também é uma coisa bem importante. Bom, eu imagino também que nem só de coisa boa é a parte de vendas, né? Eu fico pensando naquela galera que vem e pede para experimentar a roupa, desce o estoque inteiro, pede tênis e no final não leva nada. Acontece com frequência. Acontece. E como é que, bom, assim, eu, assim, não sou vendedor, né, nunca trabalhei nessa área, eu acho que eu ia ficar muito bravo, cara, eu ia querer, como é que vocês reagem a isso? A gente, tipo assim, no começo é complicado, mas depois você acaba acostumando, porque, tipo assim, às vezes acontece um negócio bem ruim, você fica uma hora no atendimento e a pessoa não leva nada. Às vezes o próximo vai vir e vai ser muito melhor, entendeu? Então, tipo, isso é de se treinar o psicológico com o tempo de vendas. Porque, tipo, você por ficar bravo a cada vez que você descer em um caixa, alguém não levar nada, aí você acaba com o seu dia, entendeu? Pedro, quando o cliente entra na loja, assim, você está aqui para atender, entrou na loja, qual que é a abordagem que você faz? Posso te ajudar, está procurando alguma coisa? Ah, geralmente, primeiramente, dar um bom dia, né? Boa tarde, boa noite, ser bem educado. Perguntar se você pode ajudar o cliente. Você vê que é um cliente que ele é mais seco, assim, não gosta muito de conversar, você dá um espaço, dá uma abertura para ele, vê se ele gosta de algum produto para você chegar conversando com ele. Entendi. Porque vai ter o cliente que vai chegar já pedindo, que vai ser bem receptivo, que não vai nem falar com você. Então, tipo, é bem... Você tem que se adequar com a situação na hora. Cada cliente exige um tipo de... De atendimento, de abordagem. Um tipo de abordagem, um tipo de atendimento. Você tem que lidar certinho com cada tipo de cliente. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom? Já, olha, está procurando alguma coisa específica, pode te ajudar. Cara, eu estava dando uma olhada aqui nas promoções, eu gostei da promoção de tênis, cara. De tênis? Isso. Qual a sua numeração? Cara, 40. Eu queria ver o que você tem nos modelos 40 da promoção, vi que tem bastante aqui também, ó. Tem. Não, pode ir lá. Vou sentar lá. Você está lá e já levo os modelos para você. Vamos lá, fica à vontade. Aqui, qual o seu nome? Matheus. Matheus, esses são os modelos que estão na promoção, no 40. Nossa, gente. Nossa, cara. Extremamente confortável. Cara, gostei desse. Qual que é o valor? Agora você me pegou. Só um minutinho que eu já vou checar o valor para você. Então, esse tênis é de 349 por 199,90. Bom, gente, isso aqui foi um teste. O Matheus é vendedor também aqui da loja e fez uma simulação para você colocar em prática o que o Pedro me ensinou. Matheus, e aí, que nota que você daria para o meu atendimento? Cara, deu uma nota 8 aí. Vou colocar aqui, tipo, você ainda não conhece um pouco dos produtos, mas você foi super atencioso, educado, proativo. Isso conta bastante nos dias de hoje, ter proatividade. E é isso, cara. Filtrar também, você filtrou, perguntou das cores, perguntou o tamanho, perguntou o modelo que eu gostava, você estava procurando alguém específico. Isso daí resume bastante a venda, corta bastante tempo também. Ajuda bastante, dá uma filtrada. Com a nota 8 aí. Com a nota 8. Conhecer o produto, conhecer o que você está vendendo, é muito importante. Bastante importante. Querendo ou não, você passa a credibilidade. Principalmente se você for vender algo mais com preço mais, um pouco salgado, um pouco mais alto, você tem que passar o porquê do produto valer aquilo, entendeu? Agregar valor naquele produto. Entendi. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ralei. Vou continuar aqui treinando, minha argumentação, minha paciência. E bora para o próximo quadro. Falou! Isso aí, parabéns a todos os vendedores. Rodrigo, continua na coordenação do programa, continua mesmo aqui, está tudo bem como repórter, tudo certo. Esse é o nosso Como É Ser, onde o Rodrigo passa um dia diferente em cada profissão toda semana aqui no SBT e você, tá bom?